Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Vilaça, professor de Física aqui do Descomplica. É um prazer imenso e inarrável estar aqui com vocês. Esse é mais um Quer Que Desenhe? Hoje a gente vai estudar eletromagnetismo. É isso mesmo, gente. Vamos juntar eletricidade e magnetismo, porque só o que é bom pode ficar ainda melhor, não é não? Mas tudo que é bom nem sempre vem de mão beijada. Então, antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, porque sempre tem aula ao vivo aqui no YouTube do Descomplica, e assim você vai poder receber todas essas notificações, beleza? Já para quem não quer perder tempo e contar com a gente para passar no vestibular, então fica ligado que tem link para assinar o Descomplica com desconto, é isso aí. E é claro que você pode baixar já já o mapa mental de eletromagnetismo para acompanhar o episódio de hoje, está aí no link da descrição. Tudo bem? A nossa história começa com um físico dinamarquês de nome difícil, chamado Hans Christian Ørsted. É isso aí, esse nome feio mesmo. Mas ele descobriu que um fio percorrido por corrente elétrica colocada nas proximidades de uma bússola era capaz de provocar desvio na agulha magnética. E foi desse jeito que nasceu a relação entre eletricidade e magnetismo. Ou seja, que a existência entre as duas foi comprovada. Se não entendeu, a gente desenha para você. Nessa figura você pode perceber a agulha da bússola se alinhando com o vetor B. Então, toda vez que eu falar vetor B, você já coloca na sua cabecinha que é o vetor eletromagnético, que foi criado pelo fio com seu polo norte magnético apontando no sentido de B, ou seja, do campo magnético. Assim, descobrimos a orientação das linhas de indução. Uma regra prática que podemos usar para orientar as linhas de indução é a regra da mão direita. É isso mesmo. Você envolve um fio retilíneo com a sua mão direita, de modo que seu dedo polegar aponte no sentido da corrente elétrica e, como você está vendo no desenho aí, os outros dedos darão automaticamente o sentido das linhas de indução magnética. E o mais legal é que esse experimento pode ser feito tanto com um fio retilíneo, ou seja, um fio reto, como também com um fio em formato circular. Olha aí, o sentido das linhas de indução é também dado pela regra da mão direita. Observa também que, no centro da espira, o vetor indução, ou seja, o vetor de campo magnético, é perpendicular ao plano definido por ela. Isso foi para identificar os sentidos, a orientação das linhas de indução. Agora, vamos a outra regra prática também, mas dessa vez para identificarmos os polos magnéticos das faces das espiras, que para quem não sabe, a espira é um fio circular percorrido por corrente elétrica. Vamos lá, o vetor de indução magnética no centro da espira está meio que saindo do papel. Veja aí no seu desenho a orientação das pernas do norte concordando com o sentido da corrente elétrica. Ou seja, na face norte, você vê, entre aspas, claro, a corrente circulando no sentido anti-horário. Agora, no centro da espira, o vetor de indução magnética está entrando no papel, entrando entre aspas. Observe a orientação das pernas do sul concordando com o sentido da corrente elétrica. Ou seja, na face sul, você vê a corrente elétrica circulando no sentido horário, sentido do relógio. Seguindo nossa história, depois de constatado que as correntes elétricas criavam campo magnético, os cientistas começaram a pesquisar o fenômeno inverso. Ou seja, se o campo magnético era capaz de criar correntes elétricas. Para entender melhor isso, a gente precisa entender o conceito de fluxo magnético. Agora, a gente vê uma linha fechada envolvendo uma superfície plana de área A e imersa em um campo magnético uniforme. Na figura, gente, N é uma reta normal, uma reta perpendicular à superfície citada e forma um ângulo teta com um vetor campo magnético B. O fluxo do vetor indução magnética, que eu vou chamar de Φ, através da superfície plana de área A, é definido por uma expressãozinha que é o seguinte, Φ é igual a B vezes A vezes cosseno de teta. No sistema internacional, que a gente abrevia como SI, para quem não lembra, sistema internacional de unidade. A unidade do fluxo de indução magnética é o Weber, nome dado em homenagem ao físico alemão William Eduard Weber. E não Weber da sociologia, claro, não tem nada a ver com ele, inclusive. Mas, ah, você precisa ficar ligado em uns casos particulares dessa expressão que a gente vai parar para ver agora. Tudo bem? Nessa figura, temos que teta é igual a 90 graus. Então, o Φ vai ficar igual a B vezes A vezes cosseno de 90 graus. Gente, cosseno de 90 graus é zero. Então, o fluxo, o Φ, vai ficar igual a zero. Nesse caso, o fluxo é nulo, já que nenhuma linha de indução atravessa a espira. Já nessa outra figura, a espira está posicionada perpendicularmente às linhas de indução. Por isso, teta é igual a zero grau. Nesse caso, o fluxo é máximo, porque cosseno de zero grau é 1. E 1 é o valor máximo possível para o cosseno de um ângulo. Então, o Φ, o fluxo eletromagnético máximo, é igual a B vezes A vezes 1, que dá B vezes A apenas. E isso ocorre porque o número de linhas de campo eletromagnético que atravessa a espira também é máximo. Com este conceito em mente, a gente pode discutir uma experiência famosa de Faraday e Lenz. Dois outros grandes físicos. Vamos lá. Primeiro, Lenz. Quando o polo norte de um imã é aproximado de uma espira, o campo magnético no interior dela aumenta. Ou seja, as linhas de indução magnética aumentam. Para contrariar essa variação, esse aumento do campo magnético surge na espira uma corrente elétrica que, por sua vez, gera um campo magnético que antes não existia. contrário ao do imã no sentido de repelí-lo. Surge, então, na face da espira voltada para o imã um polo norte, como se o imã visse o polo norte na espira. Isso nos faz concluir o seguinte, que a pessoa tem de exercer uma força contra a força magnética repulsiva para conseguir aproximar o imã da espira. Gente, foi. Essa ideia está clara para vocês? Beleza, então. Vamos considerar agora o polo norte do imã se afastando da espira. Nesse caso, o fluxo indutor, através da espira, então diminui. Para contrariar essa variação, ou seja, essa diminuição do fluxo indutor, surge uma corrente induzida na espira que gera um fluxo induzido a favor do indutor. Esse fluxo induzido se soma, então, ao indutor, tentando evitar a variação. Em outras palavras, a corrente induzida luta sempre para que o fluxo total através da espira não se altere. E, mais uma vez, a espira se polariza magneticamente. Na face da espira voltada para o imã, surge agora um polo sul para contrariar o afastamento do imã. Então, a gente pode afirmar o seguinte, que a corrente induzida surge em um sentido tal que produz um fluxo eletromagnético induzido em oposição à variação do fluxo indutor, que lhe deu origem. E essa observação ganhou o nome, adivinha, Lei de Lenz. Finalmente, a cereja do bolo, gente, a Lei de Faraday. Em eletrodinâmica, vimos que uma corrente elétrica é gerada por uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Dessa forma, a gente conclui que a variação do fluxo magnético deve gerar ou deve induzir uma DDP, uma diferença de potencial, que, por sua vez, induz uma corrente elétrica. Foi até aqui, gente. Por motivos históricos e por se tratar, então, de uma corrente alternada, a DDP induzida é chamada de força eletromotriz ou FEM, abreviação de força eletromotriz. E não tem nada a ver com força, aquela força que a gente vê na dinâmica. Tudo bem? Dessa forma, a gente pode enunciar a célebre Lei de Faraday da indução eletromagnética, que diz que a força eletromotriz induzida é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético. Em matemática, é essa formulazinha que vocês estão vendo aí. É este o princípio de funcionamento dos motores elétricos e geradores mecânicos de energia elétrica em usinas hidrelétricas, por exemplo. Nesse tipo de usina, a água, quando desce da represa, ela movimenta um conjunto de pais que estão ligadas a uma turbina, que é um imã gigante que gira dentro de dispositivos metálicos. Aí, com a variação do fluxo magnético, ocorre a geração de corrente elétrica. Gente, é demais isso. Agora, além de mandar bem no vestibular, você já pode falar para a família que também sabe como funciona uma usina hidrelétrica. Quer mais? Só aproveitar para assinar o Descomplica com desconto. Agora tem link na descrição. Gente, outra coisa. Esse mapa mental completaço está disponível para você baixar no link da descrição. E vai, curte o vídeo, assina o nosso canal, tem sempre uma aula grátis rolando ao vivo por aqui. Não dá para a gente perder. Vou ficando por aqui. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.